Quanto tempo dura a goma xantana? A embalagem da Leve Croc, por exemplo, vem com 100 gramas. Guarda na geladeira? Fora da geladeira dura 3 meses ou mais? Vamos lá. Sueli. A goma xantana, né, tem lá o prazo de validade, geralmente é um ano fechada. Então, quando a gente abre, a minha aqui dura uns 2, 3 meses. Só que eu guardo na geladeira, tá? Quando eu não tô fazendo muita receita, dura uns 3 meses. Se não, vai em menos de um mês. Mas, então, guarde na geladeira. Abriu a goma xantana? Coloque na geladeira pra aumentar a durabilidade dela depois de aberta, tá? Já testei deixando no armário e ela forma fios muito rapidamente. Então, eu recomendo, sim, que depois de aberta você guarde a goma xantana na geladeira pra que ela dure mais tempo. E esse pacotinho da Leve Croc, ele vem com aquele ziperzinho, né? Que você pressiona e ele veda. Então, isso é muito legal porque impede a entrada de umidade ali. Então, feche bem todas as vezes que você for utilizar porque é isso, né? As boas práticas, né? No cuidado ali na conservação vão aumentar a validade desse produto. Então, faça isso. E aí E aí E aí E aí Tchau.